Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno Que segura no que eu fiz Me revirei no passado Não sei cantar Vem me ensinar agora Não sei calar Deixa eu te ouvir agora Desaprendi a encarar a solitude da alma No abandono, no pavor A insustentável fraqueza Não sei ficar Ficar sozinho agora Eu tenho você Mas o meu medo Estraga Não, não, não O medo se vai Quando ouvindo o som Ouço a voz do alto a me dizer Filho, ser valente É ser valente Eu posso ouvir o som Ouço a voz do alto a me dizer É ser valente É ser valente Eu posso ouvir o som Ouço a voz do alto a me dizer É ser valente É ser valente É ser valente Em meio aos desafios Eu ouço a voz do alto a me dizer Filho, ser valente É ser valente É ser valente Consigo ouvir o som Ouço a voz do alto a me dizer É ser valente É ser valente É ser valente É ser valente Eu ouço a voz do alto a me dizer É ser valente É ser valente